Zambi 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 Minha mãe me disse Não fale assim Se não Zambi Zanga Desculpa Zambi Passa só no Zambi Zanga Se não conheces Eu mostro os pedos Da minha banda Onde o comandante Não comanda Manda e desmanda Polícia não policia Só bate e nos mata Sem desrespeito Vem ver os castelos de lata Diz ao Cota da Esquina Mágua não vai com a garrafa Diz aos engravatados Amor não está nessa gravata Oh Deus Se não dá para ter Tudo que nos falta Então diz a Noé pra construir outra arca Dá um bocado a quem nunca sorriu de felicidade E dá amigos de verdade a quem não conhece amizade Aqui nem o mar, nem a forma que ele beija as estrelas Nem a casa, a luz de velas ou todas as penguelas Que ficaram por cantar Aqui na banda continuamos, só espera pra vazar Aqui na terra continuamos, só espera pra vazar Olha amigo, nesse caso, só peço a tua ajuda Pra mudar o meu lugar Minha mãe me disse, já falaste, agora aguenta zang Eu disse mãe, pede ao zambi pra passar na samba Diz pra passar em Viana, diz pra passar no Brenda Diz pra passar na linha Tintra e pagar a renda Dessa gente que nunca mais viu uma Brenda Mas fuck that, fuck that, fuck that, fuck that E dá um bocado a quem nunca teve o mínimo E diz ao padre paparado que vete o dízimo Eu acho que não te desrespeitei, só pensei Parece que aqui na terra tem muito rei Mas que rei de que rei de nada Se nem olha até nos olhos do outro Ele pensa que tem muito, mas no fundo do seu assunto É que o luto é muito bom Aqui nesse lugar foi sempre assim Vigado e rouba do fagio Hoje eu me casco, eu me encargo No retrato que fizeram também Olha zambi, nesse caso Só pra essa tua ajuda Vamos dar o nosso fim Oh zambi meu Desculpa, mas eu tenho que ir É que no bairro a essa hora Tem muito gatuno Bandido pra fugir Oh, desculpa por que chamas Não tem dado Zambi, vou te contar Estamos órfãos dos afetos Prometidos nos projetos Que iriam nos salvar Olha zambi, nesse caso Só pra essa tua ajuda Vamos dar o meu lugar Vai! Oh, irmawe Aliria Oh, irmawe Oh, irmawe Aliria Oh, irmawe Irmawe Aliria Oh, irmawe Oh, irmawe Aliria Oh, irmawe Que iria manco de manja a la vida O irmão africano Imbia, patulelman Angola não dança Angola não dança, Angola não dança Angola não dança Africano canta, africano canta Angola não dança, Angola não dança Dança Zambiame Zambiame Prodígio, gente, mais forte para ele Prodígio, gente, mais forte para ele